Férias queirem te ferir, ferem sem nenhum rancor Os não tiram sua paz, falam demais, não sabem sua dor Palavras sujas são sais, salgam o que cê faz Seguem em frente no seu naipe, quem te te veja, mas não são iguais Trapa que o money chega, rascrei mais caro do ano Macro, ma game, macro, ma game Trapa que o money chega, rascrei mais caro do ano Macro, ma game, estela e nós tem beats Estranho cê querer fechar com nós, né? Na antiga só negava a voz, é Simpatiza com o mundo, só pra cola junto, lembra o bem que no passado botava uma fé Pra perreco eu nem tô ligando, pra quem duvidou, olha onde nós chegou No iPhone é várias safadas chamando, louca e doida pra fazer amor No toque da época dos setas, da garupa mais bela requisitada Desde mena, piloto de fuga, acelerando o foguete danada Vou na do chapado, beczinho aceso, grave na caixa, estala Quem me tratou com desmerecimento, hoje ouvi minha voz invadindo a quebrada Meu progresso é um soco na tua cara, essa letra corta igual navalha Sua inveja, sou fogo de palha, quem me protege não dorme, não falha Não dá murro em ponta de faca, Wild Dogs Gang tá formada Você virou alvo, brota e ouve alto, canto afinado das quadrada Sempre trajado, atenção só pros aliados, inveja eu deixo de lado Tu sempre com o bolso lotado de nave do ano mais louco Tu baila e sempre chapado Olha o jeito que ela desce no trap, olha o jeito que balança com a bunda Olha o jeito que me ganha na cama, só que é meu dinheiro vagabundo Tá falando de romance, não chapa, só por causa da intenção, não confunda Melhor você dar uma segurada, mete macha, mina, não se iluda Uma sapo, outra você queima, de máquina, mana, gira o mundo com capô de cordeína Flow lapida, dobra-prima, brecando os perreco da cena de cada esquina Não importa o que me fale, pode me perder porque eu não pare Booth ou reza ou pare Olha o perigo na banca, para cash, para fama Flágar pega nossa renca Baldox Gang, 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 gang Gang, gang, gang My gang My gang Gang, 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 gang Gang, gang, gang My gang My gang Boa noite Boa noite